Olá, bem-vindos ao Só Ideias Legais. Hoje vou apresentar dicas de parede de tijolinho para redecorar a casa. Quer redecorar a casa, mas está sem ideias? Vem ver nossas dicas de parede de tijolinho. Quem é que não gostaria de fazer uma reforma anual em casa? Apesar de decorarmos nosso lar de acordo com os nossos gostos, uma mudança de vez em quando não faz mal a ninguém, não é verdade? E você pode fazer isso sem gastar muito, o que é melhor ainda. Então lá vai a primeira dica. Usar o tijolo tradicional. Se você tem um capital para investir nessa mudança, uma das opções é a parede de tijolinho tradicional, que você pode adquirir em casas de construção. Aí é só colocar a imaginação para funcionar. Você pode utilizar o material para decorar um cômodo todo, ou apenas uma parede. Parede de tijolinho branco ou pintado. O mais queridinho para quem quer investir em paredes de tijolinho, é o tijolinho branco. Ele dá aquele ar clean para o ambiente e além de deixar o local mais charmoso e sofisticado. Essa alternativa combina muito bem com quartos, salas, mas você pode fazer em qualquer cômodo que desejar. Papel de parede de tijolinho também vale. Sabia que você pode ter a sua parede de tijolinho sem ter que usar necessariamente esse material? Pois é. Hoje você encontra no mercado papéis de parede com textura de tijolo. Essa, sem dúvida nenhuma, é a opção mais barata e mais prática. É só escolher a parede e mãos na massa. O ideal é que você contrate alguém ou peça a ajuda de uma pessoa para colocar o papel, para evitar bolhas no material. E a ideia mais econômica, se você gosta de ideias de faça você mesmo, e para quem tem praticidade com trabalhos manuais, você pode utilizar tijolos feitos de isopor. Basta cortar o material na proporção que deseja e colá-lo com cola específica ou fita dupla face. Finalize pintando os tijolos com a mesma tonalidade da tinta da parede. Além do custo ser menor, fica mais fácil para tirar caso você queira fazer novas mudanças no futuro. E aí, gostou das nossas dicas? Veja mais vídeos aqui no nosso canal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário. E se inscreva aqui no canal se você for novo por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro com mais ideias legais. Tchau, tchau! 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 Obrigado.